Olá, estamos iniciando o nosso diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria agradecer pela audiência, pela preferência que vocês têm pela programação Nazaré e pelo diálogo aberto. Então eu aproveito para mandar um abraço para o pessoal de Abaitetuba, de Altamira, de Alenqué, de Bragança, de Breves, de Cametá, de Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapé-Açu, Itaituba, Marapani, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas. Um grande abraço para o Paragominas que acompanha sempre a nossa programação aqui. Redenção, São Caetano de Odivela, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará. Um grande abraço para todos vocês que acompanham a programação da TV Nazaré. No Maranhão, São Luís, Carutapera, Barra do Corda, Coruatá. Um grande abraço a Coruatá. Mato Grosso, Juína e Sinop, vocês que acompanham aqui a nossa programação. Giparaná, em Rondônia também. Rio Branco, no Acre. E Macapá e Santana, no Amapá. Um grande abraço a todos vocês que acompanham. Continue acompanhando, mandando sugestões para a gente em relação a temas que a gente possa desenvolver aqui durante essa hora, esse encontro marcado que nós temos toda segunda e quinta-feira com você. Hoje o tema do programa é doenças renais. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de disfunção renal. E boa parte dessas pessoas não sabem, só descobrem que estão com problema quando já estão no estágio avançado. É um problema sério. Por que isso acontece? O que são as doenças renais? Existem modos de se prevenir? Como é que a população pode trabalhar mais sobre isso? Quais são as principais... Vamos também saber as principais funções do rim. Para que serve o rim? Esse programa quer ser justamente o momento da gente aprofundar esse tema. E nada melhor do que trazer um nefrologista, Dr. Luiz Cláudio, ele é o presidente do Regional da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Trabalha no Ofiloiola, se formou na USP de São Paulo, né? Então, bem-vindo aqui ao nosso programa para a gente conversar sobre esse tema. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Ok. Então, vamos começar com a pergunta. O que são as doenças renais, doutor? Bom, Eduardo, assim, as doenças renais, na verdade, elas englobam uma heterogeneicidade muito grande de doenças. Então, são doenças que vão desde as infecções urinárias, as doenças causadas nos vasos renais, como a própria hipertensão, estreitamento das artérias, doenças que vão alterar o intertício do rim, que a gente chama de nefrites interticiais, as doenças que podem primariamente afetar os rins, que são as glomerulonefrites, as malformações, e as insuficiências renais, que normalmente é o que a população normalmente escuta falar. A gente tem as insuficiências renais agudas, que alguma alteração aguda do estado clínico do paciente faz com que ele temporariamente perca aquele funcionamento renal e, posteriormente, ele readquire. E a insuficiência renal crônica, que é o mote, basicamente, desse nosso programa, que a gente vai conversar um pouco mais a respeito disso. Agora, essas doenças renais, o que a causam? Então, as principais causas da doença renal crônica no mundo são a diabetes e a hipertensão. No Brasil, esses dois grandes grupos acabam nos modificando. A gente tem mais pacientes que têm insuficiência renal causada pela hipertensão e pelo diabetes. Tem outras causas, como eu falei, outras causas genéticas, outras causas de doenças que vão afetar primariamente os rins, que são as nefrites, mas as principais causadoras de insuficiência renal crônica no mundo são a diabetes e a hipertensão. Quer dizer que, no Brasil, a característica é a hipertensão, que causa mais do que em outros locais do mundo, que é a diabetes. Porque, provavelmente, o que a gente sempre discute é o acesso da população à saúde. Com o programa atualmente do governo, em tentar implementar os programas de saúde da família, a atenção básica, a farmácia popular para dispensar esses medicamentos para a população, visa justamente interferir não só com a alteração cardiovascular, que as pessoas têm muita informação com relação a isso, acho que a pressão faz mal só para o coração. Mas, especificamente, isso não é verdade. No paciente renal, essa hipertensão, ela é tão até mais danosa, até mesmo do que no paciente cardiovascular. Para você ter uma ideia disso, o paciente que tem insuficiência renal crônica, só para eu ter uma ideia, o paciente que faz hemodiálise, o paciente de 30 anos que está fazendo hemodiálise, ele tem a mesma chance de morrer de problema cardíaco, do que um paciente que tem 80 anos e não tem problema renal. Ou seja, cada vez que a gente vai avançando com a doença renal, a doença cardiovascular é muito mais grave no paciente nefropato do que até mesmo no paciente comum. E é por isso que atualmente a Sociedade Brasileira de Nefrologia do Brasil, a SBN, tem comentado, tem discutido com o Ministério da Saúde e a gente vai fazer um programa de assistência nefrocardiológica. Então, basicamente, a gente precisa trabalhar em conjunto. Vamos falar um pouco dos números, doutor, porque são alarmantes, né? Cerca de 10 milhões de brasileiros sofrem algum tipo de problema. Eu queria que você falasse um pouquinho desses números, como é a situação do Brasil como um todo, que faixa etária pega mais e aqui na nossa região, no estado do Pará, como é a situação? Então, para a gente ter uma ideia, no Brasil, se a gente for imaginar como você bem falou, 10 milhões de pessoas têm algum grau de insuficiência renal. Então, dos mais variáveis graus, a gente tem graus mais leves, que o paciente tem uma discreta alteração do funcionamento renal e tem um grau que o paciente precisa fazer a terapia substitutiva que a gente vai discutir para frente, que a gente vai falar da diálise. Então, esses graus, todos, do grau 1 até o grau 5, a gente tem por volta de 10 milhões de pessoas que têm algum grau de acometimento de insuficiência renal. Ou seja, mais ou menos a incidência no Brasil é a cada 100 mil pessoas, 50 pessoas vão ter algum grau de doença renal crônica. Esses dados, se a gente comparar com os Estados Unidos, os Estados Unidos é em torno de mais ou menos 110 a cada 100 mil e no Japão é 205 a cada 100 mil. Ou seja, mesmo no Brasil, nós ainda temos muito, muito o que descobrir, porque provavelmente essas estatísticas são mais ou menos semelhantes. O que vem acontecendo basicamente é que essas estatísticas no Brasil às vezes são menores, é porque ainda falta acesso à saúde à maioria da população. Essa questão da educação é importante. E no Pará, regionalmente, o que a gente tem para dizer é que a gente tem vivido mais ou menos o que viveu-se no Brasil nesses últimos 10 anos. A gente duplicou basicamente o número de pacientes que anteriormente vinham fazendo diálise. No ano 2000, a gente tinha por volta de mil pacientes fazendo diálise. Hoje, 10 anos depois, em 2013, a gente tem quase 2.200 pacientes fazendo hemodiálise no estado do Pará. Sim. Houve uma expansão dos centros, o governo do estado realmente incentivou isso. A gente teve uma descentralização dos centros de diálise. Já tem centros no interior, em Santarém, em Marabá, em vários lugares do interior. A Redenção já está até fazendo o transplante renal. Então, em vários locais do interior, a política do governo realmente é descentralizar. Decentralizar para chegar mais perto da população. Exatamente. Agora, existe uma camada da população, uma faixa etária, onde esse problema é mais sério ou um pouco generalizado? Um dos fatores de risco é ter uma idade mais avançada. Então, pacientes acima de 60 anos têm realmente muito maior risco do que o paciente mais jovem. Mas todos têm basicamente esse risco. Estudos populacionais falam que em torno de pacientes com 30 anos, tem mais ou menos 7% dos pacientes podem ter algum cometimento de doença renal. Para dar uma ideia, acima de 65 anos, em torno de 46% desses pacientes vão ter alguma alteração. Então, é muito importante que as pessoas que tenham mais idade precisem saber por que isso acontece. Porque é um envelhecimento natural do ser humano, do organismo e do rim como um todo. Vamos falar do rim. Qual é a função do rim? A importância dele para o organismo e quais são as suas principais funções? As pessoas veem o rim como simplesmente uma máquina de filtrar. Não é simplesmente essa a função. Essa é uma das funções dos rins que todo mundo já acaba conhecendo. Ele elimina, então, as impurezas não desejadas do organismo. Para a gente ter uma ideia, em torno de mais ou menos 180 litros de sangue são purificados, ou seja, a quantidade de sangue que nós temos no organismo é purificada 50 vezes ao dia. Então, todo esse volume de sangue. Desses 180 litros, então, que a gente filtra, a gente elimina um ou dois litros que é o resíduo final, que é a urina. O resto do nosso organismo, então, vai reabsorver. Sim. Então, além de simplesmente filtrar, não é simplesmente filtrar, ele escolhe o que ele vai eliminar e não. Então, ele regula o que a gente chama de ambiente interno, a nossa homeostase, o nosso equilíbrio entre água e eletrólitos é dado pelos rins. Então, é uma das funções. Outra função é controlar a pressão arterial. As pessoas esquecem, basicamente, que uma das principais substâncias produzidas pelos rins tem um grande efeito na regulação da pressão arterial, que é a renina. Então, está aí uma outra função dos rins. Outra função importante. Ajustar e regular a pressão arterial. Por isso que os nossos pacientes nefropatos, na grande maioria das vezes, são hipertensos. Hipertensos, sim. Uma outra função importantíssima é que o rin tem uma função endócrina. Ou seja, quem é endócrina? Ele produz hormônios. E um hormônio muito importante, que é o que se chama eritropoetina. O que faz esse hormônio? Esse hormônio, ele estimula os nossos glóbulos vermelhos a serem produzidos pela medula. Ou seja, um paciente que tem insuficiência renal crônica, quando ele perde menos, até mais do que 50% da função renal, ou seja, ele tem menos do que 50% de funcionamento, começa a adivir a anemia, porque ele já não mais produz este hormônio. E um outro hormônio muito importante no metabolismo dos ossos é a vitamina D. Apesar de se chamar de vitamina, isso é um hormônio que regula a absorção do cálcio a nível intestinal e faz toda a regulação entre cálcio e fósforo, que vai fortalecer os nossos ossos. Então, os rins têm uma função largamente importante no nosso organismo. Importantíssimo, né? Porque, quer dizer, como é que se reconhece que um rin está doente, por exemplo? Porque, já que as pessoas só reconhecem ou só descobrem que estão com problemas renais no estágio avançado da doença, como é que se descobre? O profissional, como é que ele descobre que está? Existem sintomas? Uma boa pergunta. Então, o principal causa, o principal sintoma que a gente começa a ver, que o paciente precisa, são o que a gente chama de 10 sintomas que o paciente precisa ter de sintoma de alerta. A pressão começa a descontrolar muito rapidamente. Sobe e desce, assim, na forma. Começa a subir muito rápido a pressão. Sim. O paciente começa a ter alterações urinárias. O que, por exemplo, acordar muito à noite para fazer xixi. Então, o que a gente chama de noctúria. Então, demonstra que o paciente não está conseguindo concentrar a urina. Algumas características da urina. A urina começa a ficar de característica espumosa, espumando. O paciente tem ardor, dor para urinar. Como a gente falou das infecções urinárias, é uma coisa que a gente precisa fazer. E, se não for tratado, as infecções urinárias também podem levar a problemas sérios. Sangramento na urina. Então, isso é uma outra coisa importante que também começa a ver. os endermos, os inchaços, principalmente ao redor dos olhos. É uma pergunta que a gente depois até vai comentar. E o paciente começa a acordar de manhã cedo, não muito inchado, mas já acorda com os olhos inchados. E, no transcorrer do dia, ele começa a ficar inchado. Sim. E, principalmente, em relação a algum sintoma, que, às vezes, não é sintoma, mas é um sinal clínico, é a anemia. Então, os pacientes nefropatas que precisam ser atentados e se atentarem, principalmente os nossos clínicos gerais, de uma maneira geral, que a anemia não é uma doença. A anemia, basicamente, é um sinal. A gente precisa ir atrás da causa primária da anemia. E uma das causas primárias é ter uma doença crônica, que pode ser, principalmente, a insuficiência renal crônica. A gente, várias vezes, no ambulatório, os nossos pacientes são encaminhados via o EMOPA, porque foram encaminhados das unidades básicas, para investigar a anemia, os pacientes tinham, na verdade, a insuficiência anal crônica. Isso, perfeito. Agora, esses exames, para fazer esse diagnóstico, para descobrir uma coisa, são exames simples ou são complicados? Para as pessoas, porque, talvez, a gente precisa ressaltar a importância da prevenção, né? Já que se descobre muito tarde o problema renal. Esses exames são simples? Para quem está nos acompanhando, por exemplo, que sente um desses sintomas, ou começa a perceber a questão da urina desregulada, um desses sintomas que o doutor falou antes, que tipo de exame é feito? Como é que é feito esse diagnóstico? São dois exames muito simples, muito primários. Tem qualquer unidade básica de saúde. Qualquer clínico pode fazer esses exames. Então, qualquer dessas nossas cidades todas que você falou aí, seja aqui, seja... Nos estados vizinhos. A gente conseguiria fazer. São os dois exames mais básicos que se tem. Um é a dosagem da creatinina. Essa creatinina é uma enzima que a gente tem nos músculos que, indiretamente, a gente vai avaliar a função, o grau de filtração dos rins. Então, com a creatinina, a gente consegue estimar qual o percentual de funcionamento dos rins. E outro exame muito simples, mas muito, às vezes, esquecido e postergado é o exame de urina. Então, para avaliar o rin, precisamos ver a urina. Então, o exame de urina, principalmente, se o paciente tem alguma alteração na perda de proteína, que os pacientes do interior viram e mexem e falam, ah, eu tenho albumina na urina. A presença de proteína na urina, entre elas a albumina, é um marcador de lesão renal. Então, esses dois simples exames, a creatinina e o exame de urina, favorecem a matriagem importante do paciente e o encaminhamento para o especialista, caso qualquer um dos dois ou os dois estejam alterados. Mas, por exemplo, isso é aconselhável fazer a partir de, existe uma idade, como é que as pessoas devem se preocupar, não digo nem se preocupar, mas estarem atentos a uma certa idade quando chegam, então, se é mais jovem, fazer algum tipo. Então, esses pacientes em que eu falei, que são principalmente os grupos de risco, principalmente os pacientes diabéticos hipertensos, fora todos esses outros. Então, a gente fez uma campainhazinha aqui, um motezinho, no Dia Mundial do Rio, fazendo perguntas para os pacientes, mais ou menos assim, são essas perguntinhas. Você tem pressão alta? Você tem diabetes? Você tem sobrepeso ou não está seguindo bem a dieta? Você tem mais de 50 anos? Você tem alguém na família com doença renal? Você costuma tomar remédio sem prescrição médica? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas seis perguntas que eu fiz anteriormente, você precisa saber como está a sua creatinina. Pergunte ao seu médico, ou quem te acompanha, como estão os seus rins, como está o seu funcionamento renal. Isso é interessante, né? Porque as pessoas, você que está nos acompanhando, é importante prestar atenção nesses elementos que o doutor Luiz Cláudio está dizendo, porque assim se previne, né? E a prevenção é um fator importante para a questão da saúde no país, né? Quando se fala de ter os dois rins, quando começam a se manifestar essas doenças renais, pega todo o rim ou é uma parte do rim? Como é que é, doutor? É uma pergunta que é uma pergunta no consultório que todos os pacientes acabam nos fazendo. É uma dúvida constante dos pacientes. É claro que uma das doenças, normalmente, são doenças sistêmicas, que vão afetar ambos os rins. Então, os dois vão ser afetados. Claro que existem doenças que, especificamente, podem unilateralmente afetar um dos rins. Mas o funcionamento dos rins, se um deles estiver completamente normal, há o suprimento da função global. Como, por exemplo, quando você há um transplante. O doador do rim, que vai ser doado, vai ficar com um dos rins. E é completamente compatível com a vida. Então, quando a gente fala do paciente que tem uma doença renal, na verdade, a gente quer falar que o funcionamento global de ambos os rins está comprometido. Interessante. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Para você que nos acompanha, nós vamos com o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar o bate-papo aqui sobre doenças renais. Participe! Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre doenças renais. Nosso convidado aqui é o nefrologista, doutor Luiz Cláudio, da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Ele é presidente do Regional Pará, da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Nós estávamos falando um pouquinho dos sintomas, dos problemas das doenças renais. E o doutor começou a falar um pouquinho dos problemas dos rins, quando atinge os rins. Agora, a diálise. Quando nós falamos de diálise, se descobre o problema do rin, precisa fazer a diálise. Ela é uma cura? Como é que ela funciona realmente? Qual é a função da diálise em relação a essa cura ou ao tratamento do problema renal? Uma outra pergunta que muitos nos fazem dentro do ambulatório e os familiares que tem alguém que teve algum problema renal. Porque esse é um problema, como a gente vem comentando aqui, a gente estava comentando, é que realmente é um problema que lento e progressivamente e com poucos sintomas, acaba levando os pacientes a perder o funcionamento dos rins. E a maioria dos pacientes chegam, como eu havia dito anteriormente, sem saber que tinham qualquer tipo de problema. Isso é uma catástrofe para a família. De repente, de uma hora para a outra, a gente dá uma notícia que o ente querido dela vai ter que fazer uma diálise ou diálise ou qualquer outro tipo de terapia renal substitutiva. Então, essa dúvida sempre tem. O que é a diálise? Na verdade, é um grupo de tratamentos que a gente chama de terapia renal substitutiva. Ou seja, a diálise não vai curar o paciente, ou seja, vai começar a fazer o tratamento, sem voltar a funcionar, porque ele tem uma insuficiência renal crônica. Ou seja, eles pararam de funcionar e quem vai mantê-lo vivo é essa terapia renal substitutiva. A gente tem três tipos de tratamento para substituir, então, o funcionamento renal. Sim. O mais conhecido de todos é a diálise, a hemodiálise, que é a purificação do sangue, que o paciente tem que ir para a máquina, fica três vezes por semana, quatro horas por dia. Então, ele vai fazer uma limpeza do sangue para o pessoal de casa entender. Depois que terminou esse tratamento, ele vai para casa, então, o tratamento é a nível ambulatorial. Tem outro tipo de diálise, que às vezes não é muito veiculada, o paciente não tem essa necessidade de ir para o centro fazer. Não há necessidade da máquina, não há necessidade de sangue, que a gente chama de diálise peritonial. Essa diálise peritonial, o paciente faz a diálise em casa. Ele é implantado em um catéter na barriga, é treinado tanto a família quanto o paciente a fazer esse cuidado. E o SUS, o Sistema Único de Saúde, através da unidade de diálise cadastrada, que faz esse tipo de tratamento, leva esse material, o paciente faz essas trocas desses soros em casa. Na própria casa. Na própria casa. Então, tem algumas vantagens, algumas desvantagens. Isso quando o paciente é referendado mais precocemente para o nefrologista, tudo isso é discutido. E o último tratamento, na verdade, não nessa ordem, primeiro, segundo ou terceiro, mas em ordem do que eu estou dizendo, que é o transplante renal. Então, o transplante renal também não é a cura da insuficiência anal crônica. O transplante renal é uma terapia de substituição da função renal, porque não é cura. O paciente vai precisar fazer acompanhamento médico para o resto da vida, vai precisar tomar remédio para o resto da vida, e vai ter que fazer esse controle à miúde. Não vai poder comer de tudo, como as pessoas acham. Nem as pessoas que têm boa saúde podem, devem comer de tudo. Tem que ter, basicamente, essa parcimônica que a gente estava comentando ali para frente. Quer dizer que quem começa a ter problema renal não tem cura, tem que prevenir a vida toda. Exatamente. Assim como os pacientes que são diabéticos e que são hipertensos. Não temos cura, temos controle. Por exemplo, até atualmente, só para as pessoas não ficarem tão alarmadas em casa, é o próprio paciente que tem soropositividade para HIV. Então, atualmente, o paciente HIV não tem cura, ele tem controle. Então, é uma doença crônica. Então, é mais ou menos isso. O paciente que tem um transplante renal tem uma qualidade de vida quase normal. Agora, Dr. Luiz Cláudio, essa questão da diálise ou da hemodiálise que a pessoa precisa fazer constantemente, porque chega a... Eu queria que você explicasse por que esses estágios. porque tem alguns que fazem somente uma vez por semana, outros precisam fazer diariamente. Como é esse estágio? Por que que existe essa progressão? É porque se descobriu já tarde e aí precisa fazer? Eu queria que você explicasse um pouquinho. Então, para explicar, quando o paciente atinge um grau de insuficiência renal tal que ele não tem mais nenhuma função renal, ele não mais nem urina... Deixa de funcionar completamente, sim. A gente tem que imaginar o seguinte, às vezes os pacientes chegam perguntando para nós, mas eu ainda urino. Não necessariamente a urina quer dizer que o paciente tem um funcionamento renal normal. É uma das funções como eu havia explicado anteriormente. Ter a urina. É mais ou menos como aquele nosso lá do interior, naquele nosso filtro de vela. Quando a vela está quebrada, se a gente abrir a torneira vai sair água, mas a água não está purificada. Assim, mais ou menos, é como acontece com a nossa filtração do nosso funcionamento do rio. Então, quando o paciente tem um grau avançado de insuficiência renal, ele precisa mantê-lo o mínimo necessário. Então, esse mínimo necessário é fazer a hemodiálise, como eu estava dizendo para vocês, três vezes por semana, quatro horas por dia. Ou o paciente que faz a diálise peritonial, ele faz a diálise diferente da hemodiálise que faz um dia sim, outro não. A diálise peritonial ele faz em casa todos os dias. Então, tem essas duas diferenças. Um método é um método que a gente disse que é contínuo, ou seja, ele tem que fazer todos os dias. Então, é um método muito mais fisiológico que a gente chama, muito mais parecido com o funcionamento do nosso organismo do que aquele outro que o nosso rio temporariamente vai funcionar três vezes por semana. Então, normalmente, quando a gente faz a prescrição do paciente, isso é realmente um, ou o nefrologista que acompanha o paciente, normalmente determina a necessidade do paciente fazer ou mais vezes ou menos vezes. Basicamente é isso. Certo. Quando a pessoa começa a fazer, vamos dizer, quase que diariamente ou três, quatro vezes por semana, significa que a vida toda ele precisa fazer aquilo. É, ele vai precisar. Os rios não vão voltar mais. funcionar. Como eu expliquei, alguns dos pacientes, esses que a gente está dizendo, que estão lá na clínica de hemodiálise fazendo. Então, para ter uma definição clara para os pacientes. Se o paciente ficar três meses dependendo de diálise, o paciente é dito insuficiente renal crônico e provavelmente ele não mais vai recuperar a função renal e vai continuar fazendo hemodiálise. Como eu falei anteriormente, eu posso ter uma condição aguda, por exemplo, alguma medicação, alguma infecção grave, que meus senhores pararam temporariamente de funcionar. Então, às vezes, isso acontece muito nos pacientes hospitalares, no CTI, por exemplo, que temporariamente ele pode precisar fazer diálise e depois tem uma recuperação da função renal. Tem uma recuperação. questão de números aqui no estado do Pará, por exemplo, tem muita gente que faz hemodiálise, é uma coisa, existe uma estatística justamente para mostrar que o problema renal aqui é sério, é muito presente? Eu havia falado no bloco anterior mais ou menos isso. A gente tem, por volta e tal, de mais ou menos uns 2.200 pacientes atualmente fazendo hemodiálise. O governo se esmerou muito para tentar zerar a fila de espera da hemodiálise e o governo construiu inclusive um centro de diálise estadual tamanha era demanda de pacientes de necessidade de fazer diálise no nosso estado. Então ele quase conseguiu acabar com essa fila que normalmente essa fila já começou a ter novamente. Por quê? Basicamente que a gente ainda não tem a prevenção. Os nossos números são muito aquém até do nacional. Do nacional, sim. Por quê? A nossa população ainda tem pouco acesso e está começando a ter um acesso mais amplificado. Então por isso tem chegado mais renais crônicos no nosso diagnóstico. Então já que o senhor tocou no fator prevenção como se prevenir de doenças renais? Então são coisas simples que as pessoas têm que imaginar. Então a primeira coisa que a pessoa tem que saber é o que a gente chama das oito regras de ouro. Então a pessoa tem que saber e tem que cuidar da sua pressão. Tem que controlar a sua glicemia. Tem que controlar seu peso e fazer dieta. Tem que comer menos sal. Não pode tomar remédio sem orientação médica. Principalmente aqui eu faço um parênteses e os anti-inflamatórios. Então os anti-inflamatórios são medicamentos que são muito danosos que são vendidos às vezes não são em farmácias. Mas inclusive às vezes até em quitandinhas lá do interior. Muito cuidado com anti-inflamatórios. Não tome nenhuma medicação sem conhecimento médio. atividade física é muito importante para o paciente sair do sedentarismo para evitar justamente essas complicações. E sempre esses pacientes que têm algum quadro na família esses fatores de risco que eu falei perguntar para o médico como é que está o funcionamento dos rins. A melhor prevenção é saber como é que está o funcionamento prévio do rins. Certo. Agora quando você falou dessas problemáticas a gente fala por exemplo bebida alcoólica droga em que nível isso prejudica os rins? É uma outra coisa importante nessa nossa prevenção é que o tabagismo também é um risco importante para o paciente desenvolver insuficiência anulcrônica. Então assim mais do que qualquer outra coisa o paciente tem que parar de fumar que é uma outra coisa importantíssima que eu preciso alertar. Certo. Com relação às bebidas alcoólicas de uma maneira geral a gente faz a orientação como se fosse todo e qualquer outro paciente principalmente os pacientes que tem algum grau de alteração da pressão arterial. Então o paciente que faz abuso de álcool tem uma chance de ter problemas cardiovasculares ele precisa realmente evitar isso. E com relação às drogas principalmente drogas inalatórias drogas injetáveis há riscos também de a gente ter problemas sérios mas principalmente também com relação a mortalidade cardiovascular infarto derrames essas coisas assim. Então tudo que afeta o coração tudo que vai afetar o rim o organismo é um órgão complexo interagido tudo precisa tem relação com relação o organismo o organismo é muito quer dizer um ser muito completo quando existe qualquer anomalia vamos dizer a normalidade aí sofre todo o organismo sofre existe por exemplo campanha o senhor tocou na questão da prevenção do acesso a medicina do acesso ao médico existe campanha o ministério da saúde não sei tem procurado trabalhar essa questão com a população em relação a insuficiência renal para os problemas renais como é que tem sido feito isso isso foi um pleito inclusive da sociedade brasileira de nefrologia nacional porque há pouco tempo atrás a gente teve uma campanha que era o hiperdia então falava muito de hipertensão e de diabetes então já foi incluído isso inclusive no ministério da saúde essa preocupação com as doenças renais então o que basicamente eles estão agora tentando fazer basicamente isso orientando as unidades básicas de saúde o programa de saúde da família para fazer a detecção precoce o encaminhamento precoce para o paciente nefropata então muito governo realmente se viu que só para ter uma ideia de custos ano passado foram quase 2 bilhões de reais que o governo gastou com a terapia renal então assim é uma coisa realmente muito onerosa para o governo e o governo tem sensibilizado com relação a isso nós da sociedade brasileira de nefrologia temos todo ano feito uma campanha que é esclarecimento inclusive é esse motivo pelo qual até nós fomos convidados para conversar que é o dia mundial do rim então há 8 anos consecutivos nós viemos trabalhado trabalhando esse ano inclusive que passou agora nós comemoramos no dia 14 de março passado nós fizemos um evento lá no parque shopping em que a gente orientou a população foi 14, 15, 16 nós medimos a pressão medimos a glicemia fizemos exame de urina fizemos o diagnóstico foram 550 atendimentos aqui em primeira mão eu falei isso só na Secretaria de Saúde hoje tivemos 30 encaminhamentos de pacientes de risco e eles vão ser triados para o acompanhamento nefrológico então a gente tem tentado realmente ajudar é importante chegar à população esse tipo de campanha ajuda também conscientiza a população e ela desperta também o interesse de outros que estão ao redor com certeza essa é uma importância primordial nessas campanhas mais do que simplesmente detectar e fazer o exame clínico que é teoricamente o fim na verdade o nosso meio é levar a informação a educação continuada para a população e para os parentes mais próximos a gente sabe que na população funciona muito esse famoso boca a boca é alguém que está doente em casa é alguém que participou da campanha que a gente leva o folheto informativo ele vai amplificando e vai reverberando isso na comunidade é outra coisa que a gente também discute muito a gente tem um lugar privilegiado aqui na Secretaria de Saúde a gente tem uma Câmara Técnica que é a Nefrologia Parcípica que é do estado do Pará então assim a gente tem poucos estados tem a abertura que nós temos discutir os problemas renais e como vamos orientar os pacientes isso tudo é discutido numa Câmara onde tem a Secretaria de Saúde órgãos reguladores associações não governamentais associação dos renais crônicos associação de pacientes ou em geral é uma Câmara multidisciplinar que discute os problemas e as estratégias para a prevenção e o tratamento das doenças renais no estado as pessoas podem se encaminhar procurar esse tipo de coisa é principalmente em relação não a Câmara Técnica que são os representantes mas as entidades de classe a gente tem uma associação dos renais crônicos muito ativa no estado que nos ajuda muito tem várias ações deles que qualquer problema que o paciente tiver ou necessidade maior pode e deve procurar só uma pergunta no final desse bloco se fala muito a nefrologia a nefrologia nem todo mundo entende queria que você explicasse a questão da nefrologia porque como o nosso programa atinge de onde veio essa história da nefrologia basicamente a nefrologia surgiu da cardiologia como sei se a nefrologia é uma filha da cardiologia o que se viu na verdade que os pacientes cardiopatas paravam de urinar ninguém sabia muito bem porque acontecia e os hipertensólogos daquela época começaram a estudar um pouco mais sobre os acometimentos renais e começaram a ver isso então a nefrologia vem dos néfrons que são os néfrons os néfrons são as unidades menores que a gente tem no nosso organismo que fazem a filtração do sangue então se a gente pudesse dividir o rim em um milhão de partes de pedacinhos a gente vai ver lá que o néfron é o glomérulo mais os túbulos relacionados essa unidade morfo funcional isso é interessante né as pessoas todos nós conhecemos um pouquinho mais a gente dá mais uma pequena pausa você que está em casa dá tempo de levantar um pouquinho beber água tomar um cafezinho depois retorna à sala para acompanhar o terceiro bloco do diálogo aberto hoje com o doutor Luiz Cláudio nefrologista sobre doenças renais espero você estamos de volta com o diálogo aberto agora no terceiro bloco eu tenho certeza que você está gostando do programa porque justamente é um momento de conscientização de a gente se prevenir em relação às doenças renais doutor as doenças renais atingem mais o homem mais a mulher indiferente como é que é a questão na verdade sim a gente sabe que normalmente a mulher tem um fator de risco mais aumentado porque normalmente ela já tem alguma alteração em relação ao tamanho do rim a massa muscular algumas outras alterações mais importantes mas as doenças normalmente tendem a ser mais agressivas nos homens porque os homens não se cuidam as mulheres procuram os médicos os homens então por isso que a gente é importante essa nossa conversa aqui para realmente orientar então os nossos pacientes homens diabéticos não se cuidam não fazem exercício as mulheres não vão tentam fazer tentam se cuidar que o homem tem aquela sensação de prepotência e onipotência ele acha que nada vai acontecer que não vai ter nenhum problema por isso que talvez seja quando acontece já está bastante desenvolvido então a doença normalmente tende a ser mais grave nos homens porque eles não se cuidam vamos falar um pouquinho de infecção urinária de cálculo renal por exemplo questão de sintoma nós falávamos aqui de sintoma ou a questão do inchaço dos olhos de coisa assim é um sintoma é um sinal de coisa ou inchaço das pernas é um sinal de problema de rim é um sinal que sim o paciente pode ter algum problema principalmente esse ao redor dos olhos o paciente acorda de manhã já com o rosto inchado então esse é um sinal indireto que pode ser que ele tenha algum problema não eu tenho olheira só aqui na câmera dá para ver então não necessariamente olheira é um sinal exatamente mas o inchaço exato mas o inchaço que o paciente às vezes não consegue abrir os olhos assim como o edema que o inchaço que começa de manhã como eu falei com você normalmente quase nada de manhã durante o dia esse inchaço vai piorando e o paciente às vezes nem consegue nem calçar os sapatos a infecção a infecção urinária de que forma ela está relacionada ligada a doenças renais então a infecção urinária é um tipo de infecção que é muito comum principalmente nas mulheres em idade sexualmente ativa e principalmente pós-amenopausa a infecção urinária vem basicamente assim da migração das bactérias que estão ali no tubo gastrointestinal elas migram em direção à bexiga e fazendo com que a urina que é estéreo ou seja ela não tem bactérias acabam se colonizando e formando as infecções algumas condições clínicas mantém o paciente sempre com infecção urinária por exemplo paciente que é diabético descontrolado paciente que já tem alguma alteração renal que já tem um cálculo renal que tem uma dilatação no recinto que a gente chama de hidronefrose ou seja algumas condições anatômicas favorecem ao surgimento dessas infecções urinárias é muito importante as pessoas quando tiverem infecção urinária lembrarem daquelas nossas outros métodos que a gente falou aí para prevenir doença renal um deles é que a gente falou era beber líquido então a pessoa que tem infecção urinária precisa também beber bastante líquido para evitar justamente essa ascendência da bactéria no trato urinário em direção à bexiga outra importância de manter um bom volume urinário é que vira e mexe pergunta para nós também no ambulatório em relação àquela urina muito concentrada aquela urina muito amarela que é um sinal indireto realmente que o seu rio está funcionando porque se você está bebendo pouco líquido você vai ter que concentrar a sua urina para não desidratar então você tem que eliminar a sua urina com mais partículas insolúveis e ela vai ficando mais escura e mais concentrada daí inclusive também a facilidade que o paciente tem de formar cálculo renal também porque essas substâncias que ficam dispersas na urina são substâncias que podem formar o cálculo elas podem saturarem a urina se agregarem e formarem um cálculo renal quer dizer que o cálculo renal é formado se a pessoa ingere pouco líquido uma das causas é ingerir pouco líquido das causas que a gente diz assim não genéticas não genéticas ambientais um dos principais fatores é não beber bastante líquido está mais aqui na nossa região que é muito quente e a gente utiliza muito ar condicionado que retira a umidade da pele então a gente perde muito mais líquido do que normalmente perderia num clima mais temperado então a incidência de cálculo renal é muito aumentada nesses lugares outros fatores a gente precisa realmente avaliar no ambulatório se tiver história familiar importante às vezes a gente pode ter causas genéticas de eliminar algumas substâncias em excesso ou em falta então o cálculo renal para resumir ele é advindo de que a gente eliminar substâncias que favorecem a formação do cálculo em excesso ou e ou eliminar substâncias que protegem da formação do cálculo em diminuição então desse desequilíbrio a gente vai formar o cálculo isso é interessante eu queria ressaltar um pouquinho esse aspecto da do ingesto da ingesto de beber mais água da importância porque muitas vezes as pessoas dizem não tem necessidade não sinto sede não sinto sede não preciso eu conheço muita gente que diz isso qual é a orientação que vocês dão em relação existe uma condição a quantidade o que é que aconselhar o organismo para a quantidade de água que a pessoa deve beber diariamente e outra pergunta que é importante também emendando na sua pergunta é o qual líquido que eu tenho que tomar isso então assim o que a gente sempre orienta os pacientes é assim que ele tem que manter pelo menos uma ingesta hídrica de uma maneira geral dos líquidos em torno de 2 a 3 litros os pacientes que tem cálculo renal a gente fala que o paciente precisa monitorizar a quantidade de urina que ele elimina então a gente tem até uma regra prática que tem uma conta que o paciente tem que eliminar na urina em torno de mais ou menos 30 ml por quilo por exemplo o paciente de 60 quilos tem que urinar urinar 1 litro e 800 por dia para urinar 1 litro e 800 ele tem que pelo menos 1 litro a mais do que ele tem que urinar ele tem que beber tem que beber em torno de 2 a 3 litros metade desse líquido tem que ser água a outra metade pode ser sucos evitar refrigerante refrigerante na verdade tem várias alterações inclusive implicações dietéticas de ganho de peso de uma maneira geral refrigerante não é aconselhado na sociedade moderna as pessoas são muito levadas a ingerir refrigerante de um modo assim em alguns lugares a gente vê que o suco é mais caro que refrigerante as pessoas acabam comprando refrigerante achando que estão se hidratando mas estão lembrados que tem outras coisas no refrigerante também tem açúcares outras coisas e outros tipos de substâncias que inclusive podem até favorecer a formação de cálculo renal o importante é líquido assim mais água ou água de coco quer dizer tentar evitar durante o dia esse acúmulo também de bebidas assim de refrigerantes que tem muito açúcar industrializado então é água e sucos naturais então metade é água metade é sucos naturais entre elas uma boa uma boa recomendação para você que nos acompanha a gente vê existe assim por exemplo em relação a urina aqui a gente está nos acompanhando a quantidade durante o para as pessoas notarem alguma coisa está desregulada uma quantidade de urinar durante o dia essa é uma pergunta interessante a gente normalmente fala que normalmente a pessoa urina em torno de 1 a 2 litros por dia mais ou menos esse é o cálculo geral o paciente sempre tem que pensar se estiver urinando um pouco menos é um sintoma de alerta de estar urinando um pouquinho menos questão da alimentação vamos falar um pouquinho qual a importância da alimentação na prevenção dos problemas renais doenças renais a alimentação é de todo importante como a gente falou um dos fatores de risco é não ingerir muito líquido ingerir sal estar obeso então a alimentação é de suma importância no controle não só das doenças renais crônicas mas até mesmo da litíase como a gente comentou do cálculo renal então a dieta é a dieta mais natural que a pessoa pode muito rica em verduras e legumes aquelas coisas que sempre os nutricionistas nos ajudam e até nos orientam é olhar o prato e o prato tem que estar colorido tem que ter um vegetal tem que ter uma folha tem que ter sim um carboidrato ou arroz ou batata ou macarrão ou farinha a pessoa vai colocando um monte de outras coisas coloca muita coisa e não dá pra colocar a salada é muita caloria que depois o pessoal não tem como levar então assim comer muitas frutas verduras e legumes abusar dos líquidos evitar gorduras saturadas essas gorduras animais alimentos industrializados muito ricos em sal todos esses molhos prontos tem muito muito sal muito cuidado com isso fazer atividade física que é uma outra complementação também da nossa dieta porque todo mundo tem que ser como eu assim, magrinho é, olha aí uma boa recomendação a questão de comida industrializada também é muito precisa saber evitar também, né doutor? é, isso é muito importante porque os alimentos industrializados de uma maneira geral todos são muito ricos em sal porque eles precisam interconservantes para não não deteriorar e o sal é um ótimo conservante então a gente veio da ingesta de sal justamente para poder na nossa evolução como ser humano a gente não tinha como conservar os alimentos então a gente salgava a carne né então para poder a carne durar mais tempo então é, conserva mas tem outros efeitos colaterais então a gente acaba às vezes as pessoas acham, por exemplo crianças que se alimentam muito de alimentos industrializados esses macarrões de preparo instantâneo que tem o temperinho pronto tem muito muito sal então muito cuidado inclusive com as crianças na hora de fazer esses alimentos é porque a gente tem visto o problema da obesidade já que nós estávamos falando da importância da alimentação quer dizer como decorrência a questão da obesidade está muito presente de hoje cada vez mais cedo na vida quer dizer são problemas que a gente está falando aqui de doenças renais mas depois se avolumam em uma série de complicações com certeza e a obesidade como a gente falou é um dos fatores de risco para também ter problemas renais questão vamos falar do transplante como é a questão do transplante quando a gente chega ao estágio do transplante renal por que é que acontece isso? então como eu falei o estágio final da insuficiência renal crônica o paciente pode ou fazer a diálise ou pode fazer a diálise espiritual ou pode fazer o transplante que a gente sempre gosta de explicar que nem todas as pessoas que estão fazendo diálise vão ter condições de fazer transplante às vezes essas pessoas chegam muito debilitadas são muito idosas não tem condições de ser submetidas a um tratamento tão complexo para se ter uma ideia em torno de mais ou menos 60% dos pacientes que estão fazendo diálise eles são eletivos para fazer o transplante então o transplante tem dois tipos de transplante o do dor vivo ou seja alguém na sua família o seu ente que pode te doar ou doa dor falecido o que é esse doador falecido? não é qualquer pessoa que falece que pode doar isso aí tem que ter então inclusive foi essa uma das campanhas que também a gente abraçou no dia mundial do rim que foi lá no shopping como eu falei que é o termômetro de doação então só pode ser doador falecido aquele paciente que teve uma morte encefálica ou seja teve morte cerebral confirmada ou seja teve alguma patologia alguma doença que lesou o cérebro irreversivelmente mas os órgãos internos continuam a trabalhar com a ajuda das máquinas na UTI então esse paciente é o paciente que normalmente por exemplo é o nosso paciente jovem vítima de acidente de moto vítima de acidente de arma de fogo vítima de traumatismo automobilístico aí do trânsito como eu falei que teve um traumatismo craniano que o cérebro parou de funcionar aí ele pode doar então para os nossos receptores então o transplante renal como eu falei ele é uma terapia de substituição da função renal ele não vai curar porque muita gente pensa que fazendo transplante a situação reverte acho que não vai mais precisar fazer nem dieta não o que o paciente que transplantou vai poder fazer é beber líquido que o paciente renal crônico que está em uma diálise tem muita dificuldade porque ele não pode tomar muito líquido porque como ele não elimina esse excesso de líquido ele retém muito líquido e o paciente pode se sentir muito mal ter problemas graves aumentar a pressão ter problemas no pulmão gravíssimos sei essas são questões que devem e como é a situação de transplante aqui no estado do Pará então assim a gente um dos motivos foi justamente por esse nosso estado a gente tem avançado tem alguns outros lugares que já começam a fazer o transplante em rendição já começou a fazer o transplante doador vivo próximo lugar a fazer o transplante renal é Santarém o único lugar que faz transplante doador falecido é o hospital Firloiola mas o que a gente vê ainda que nossa população ainda não está esclarecida com relação a doação renal a principal causa de não efetivação ou seja tem um potencial doador um paciente eletivo que teve uma morte encefálica vai ser abordado a família então ele é um potencial ele só é doador se a família autorizar a principal causa de não efetivação de uma doação ainda é a recusa familiar 40% das entrevistas que são feitas com os familiares os familiares se recusam a doar por que isso acontece? porque a gente precisa saber disso para eu me tornar um doador eu não preciso escrever não preciso fazer absolutamente nada o que eu preciso é avisar para os meus familiares que eu se acontecer alguma coisa comigo eu sou um candidato a doador e eu quero expressar isso em vida e quando acontecer alguma coisa comigo a minha família vai respeitar a minha vontade e vai disponibilizar meus órgãos para tirar aquelas pessoas que estão nesse sofrimento que a gente falou aqui por quase uma hora a sair desse sofrimento é justamente o mote da campanha que foi lá no no parque shopping que se chama renove a vida é basicamente porque a vida vai continuar em uma outra pessoa se renova quer dizer é importante que as pessoas também se se coloquem à disposição de doar os rins de colocar em comum com a família a gente falou os rins mas os órgãos em geral coração só para a gente ter uma ideia a gente tem mais ou menos em torno de 3 doadores por milhão de habitantes no Brasil a média em torno de 10 em alguns lugares 20 então a gente está muito longe do que então a chance de eu precisar de um rim transplantado ou de um coração ou seja a chance que eu tenho de ser precisar de um órgão transplantado é muito maior do que a chance que eu tenho de ser doador então por isso que as pessoas precisam se atentar para isso da importância que a pessoa tem de se manifestar voluntariamente a família que se algo acontecer com ela em vida ela vai doar os órgãos ok doutor Luiz Cláudio eu gostaria de agradecer eu acho que foi uma hora muito rica tenho certeza que o nosso telespectador acompanhou bastante deixa uma palavra final ou alguma dica alguma sugestão que o senhor queira dar ao nosso quem está nos acompanhando o que eu queria deixar aqui para todos é prestar atenção pedir encarecidamente a todos que cuidem da sua saúde evitem problemas porque depois que os problemas estão instalados realmente é muito mais difícil de tratar cuide bem dos seus rios cuide bem da sua saúde mais uma vez muito obrigado pela participação e a você que nos acompanhou obrigado pela audiência pela preferência a gente se encontra num próximo programa até lá Música 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 Música